Fala galera, beleza? Feijo aqui na área, espero que vocês estejam bem. Cara, acho que vocês já devem ter visto, caso vocês não tenham visto, aqui a novidade na Bet365. Estou na Bet365 aqui, no futebol virtual. E agora tem essa nova liga aqui, que é a Liga Express Cup. Então os jogos, eles têm um minutinho só. Eu separei aqui o último jogo, só para vocês darem uma olhada nas odds, tá vendo? Os mercados de gols, eles estão muito mais altos. Só para vocês entenderem, essa liga, ela vai ter quatro lances, ela tem menos de um minuto de jogo. Então é bem rápido, é tipo express mesmo. Eu estou estudando essa liga, para ver qual o mercado que pode ser bom para a gente entrar, beleza? Tem alguns mercados aqui que pagam bem, são odds interessantes. Mas como tudo que envolve o futebol virtual, a gente tem que ter cautela. Principalmente para alavancar a banca. Um mercado que eu tenho achado bem interessante, são esses daqui. Ambas não marcam, está pagando um valor bem interessante. E para sair só um golzinho no jogo, também está volando, para alavancar também está legal. Eu vou monitorar esses dois mercados, mas eu vou dar um foco maior aqui nesse aqui. Para sair um golzinho no jogo, está pagando maior de 1.14. Eu já vi saírem quatro, cinco jogos com sem sair gol. Porque são só quatro lances. Como vocês podem ver aqui, ela já está em uma linha baixa, está vendo? Esse jogo foi 0 a 0, esse aqui saiu só um gol. O over 1,5, só para vocês terem uma ideia. Ele está pagando quase 2, que aí tem que sair gol na metade dos jogos. Então, não sei se para a gente seria interessante, porque teria que ter uma assertividade de 50% ou mais, pelo menos. Aqui saiu um golzinho. Beleza. Mas, vamos aproveitando que a linha está baixa. Ele já faz quatro jogos, cala que ele não paga o over 1,5. Vai começar esse quinto jogo aqui. Vamos ver o que acontece nesse, para a gente esperar. Independentemente do mercado que você for atuar, é importante, né? Uma sugestão que você espere pelo menos uns cinco ou seis jogos. Cara, são cinco ou seis minutos, nem isso. Cada jogo tem mais ou menos um minuto na frente do computador, para você ver o que vai acontecer. Aqui ele está pagando 1,33 para sair um gol. Está pagando muito alto, né? Todas as odds, na verdade, ele está pagando bem alto. Então, está bem perigoso. Vamos fazer, vamos utilizar esse crédito de aposta aqui. Vamos colocar 0,75. Para sair um golzinho no próximo jogo. Olha, está vendo? Esse é o quinto jogo que não bate o over 1,5. Então, vamos ter que colocar uma moedinha aqui também, para a gente ver o que acontece. Quinto jogo seguido, que não bate o over 1,5. E o quinto jogo seguido, por consequência, que não bate o ambas marcam ou não. Então, talvez o mercado para a gente operar, seja o ambas marcam ou não. Vamos dar uma olhada nele. Porque são... Ó, o ambas marcam sim, está pagando muito alto. Eu acho que ambas marcam ou não é o melhor mercado para a gente operar. Mas vamos ver esse nosso jogo aqui. Ó, já saiu um golzinho, beleza. A gente precisa de pelo menos mais um. Vamos ver se ele vai continuar não pagando. Ambas não marcam. Beleza, pegamos dois greens. Ambas marcam sim. Não é tão simples assim, tá? É o que você espere, pelo menos uns 10 jogos de cada mercado que você queira atuar, para aí sim poder fazer a sua entrada. Pegamos os nossos dois greens. Vamos analisar o mercado por mais uns 5 ou 6 minutos, para ver que oportunidade ele traz para a gente. Então, ele bateu ambas marcam sim. Vamos ver se vai vir uma sequência agora, né, de ambas marcam. Mas acho que ambas marcam ou não pode ser o melhor mercado para a gente operar nesse formato. Vamos dar uma olhada com calma agora. Vamos focar nesse mercado agora, de ambas marcam ou não. Esse, se eu não me engano, é o sexto jogo já que a gente está olhando. Se a gente tivesse entrado no ambas marcam ou não, a gente teria pego seis greens. Acho que são seis greens e um red. Não, cinco greens e um red. Ó, de novo, ambas marcam ou não bateu. Over 2,5, também que paga muito alto, também já faz muito tempo que ele não paga. Então, o ambas marcam não pagou de novo. Cara, o ambas marcam está bem interessante, né. Está sempre... Aqui está menor a odd. Eu acho que a bola da vez aqui é ambas marcam, né. Vamos olhar aqui para ver o que a gente faz. Bom que é isso, né. Para monitorar o mercado é rapidinho. Os jogos são rápidos, né. Isso facilita. E é isso que eu estou fazendo, cara. Se você tiver um pouquinho de paciência, estou fazendo aqui no computador, né. Como vocês podem perceber, mas no celular dá para fazer de boa. Sem nenhum estresse também. Ó, ambas marcam, ambas não marcam, pagou de novo. Pagou de novo. E de novo eu não bater o over 2,5. Aquela travada marota. Nem over 1,5. Já faz o segundo... É o segundo jogo já que não paga o over 1,5. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, e over 1,5, eu estou com uma odd alta também, né. É menos de 1,5, 1,90. De repente, esses dois mercados aqui, ó. Over 1,5 e... Ambas não marcam. São marcados interessantes. Vamos continuar monitorando. Cara, o over 2,5 está há muito tempo de alta. De novo não vai bater, vai bater, né. Ambas não marcam. É, ele tem linhas... Quando ele vem com umas linhas baixas, assim, ó. Até perdi a conta aqui de quantos jogos já. Vamos esperar esse próximo jogo aqui. Se ele não bater, eu entro no over 1,5. Tem que ter muito cuidado com essa liga aqui, né. Rapidinho. Você tem que ficar ligado também aqui no tempo, ó. Para poder fazer a sua entrada, se não... Será que ele não vai bater de novo nada? Aquela travada marota. Acho que não vai bater. Então, vou entrar no over 1,5. Porque a sugestão é... Acho que é o quarto ou quinto jogo já que não bate. Apesar de eu ter entrado no over 1,5. Cara, eu estou impressionado como está batendo. Ou ambas não marcam, cara. Se separaram. Tá batendo muito ambas não marcam, cara. Eu acho que a gente teria pego uns 10 greens já, tipo. E aí, só pelo volume mesmo. Você não precisa nem ir dobrando, nem nada. Cara, acho que eu vou fazer um vídeo monitorando só, mas não marcam. Deixa eu acabar esse jogo aqui. Aproveita que você está aqui até agora. Se inscreve aí no canal, né, meu jogador e minha jogadora. Beleza. Beleza. Um golzinho. Beleza. Estamos no over 1,5 e estamos bem. Ó, bateu um ambas marcam. Depois de muito tempo, bateu um ambas marcam. E bateu um 2,5 também. 2,5 acho que demorou uns 10, 12 jogos para bater. Será que ele vai apagar os 4 gols? Difícil. Mas não é possível. Beleza. Rapaziada, eu vou continuar estudando o mercado aqui. Estou impressionado com ambas não marcam. Vai ser um mercado bem legal para a gente. Fechou? Valeu.